Segundo Rafael Bittencourt-Licursi de Oliveira, a desigualdade social é um tema complexo e preocupante que tem afetado as sociedades em todo o mundo. Refere-se às disparidades existentes entre diferentes grupos de pessoas em termos de acesso a recursos, oportunidades, serviços básicos e qualidade de vida. Mas afinal, o que é a desigualdade social? A desigualdade social, segundo Rafael Bittencourt-Licursi de Oliveira, é um fenômeno complexo causado por fatores econômicos, políticos e sociais. A concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos contribui para a distribuição desigual de recursos. A falta de acesso a oportunidades econômicas perpetua um ciclo de pobreza e privação. A globalização e as mudanças tecnológicas podem agravar a desigualdade ao beneficiar alguns grupos e regiões mais do que outros. Solucionar esse problema requer políticas de redistribuição de recursos, inclusão social, fortalecimento das instituições democráticas, investimento em educação e promoção de igualdade de oportunidades. O papel das políticas públicas no combate à desigualdade. No âmbito político, as políticas públicas desempenham um papel crucial na perpetuação ou mitigação da desigualdade. Governos que adotam medidas progressivas, como programas de redistribuição de renda, investimentos em educação e saúde, e regulamentações que protegem os direitos dos trabalhadores, têm maior probabilidade de reduzir a desigualdade social. Por outro lado, a falta de políticas inclusivas e a corrupção podem exacerbar as disparidades existentes. Fatores sociais que moldam a desigualdade. A desigualdade social também é moldada por fatores sociais como discriminação e exclusão com base em características como raça, gênero e etnia, origem social e orientação sexual, lembra Rafael Bittencourt-Licurside Oliveira. A discriminação sistêmica limita as oportunidades de certos grupos, perpetuando desigualdades intergeracionais. Mulheres, minorias étnicas, comunidades indígenas e pessoas com deficiência estão particularmente em desvantagem quando se trata de acesso a recursos e oportunidades. As consequências da desigualdade na sociedade. As consequências da desigualdade social são amplas e profundas. Ela mina os princípios de justiça social, cria tensões e divisões na sociedade e compromete a estabilidade social e política. A desigualdade também afeta negativamente a saúde e o bem-estar das pessoas, contribuindo para taxas mais altas de doenças físicas e mentais, além de reduzir a expectativa de vida. Além disso, a desigualdade social prejudica o crescimento econômico a longo prazo, pois limita o potencial de capital humano e a capacidade de inovação e empreendedorismo. A desigualdade social é um desafio persistente que requer um compromisso coletivo para ser superado. É responsabilidade de governos, instituições, empresas e indivíduos trabalhar em conjunto para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Somente abordando a desigualdade em todas as suas dimensões e adotando políticas inclusivas, poderemos construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de prosperar e alcançar seu pleno potencial.